Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne. Hoje galera, vamos enfrentar, olha só, o terrível Odogaron Negro, é isso mesmo. Eu não gosto de Odogaron nem normal, imagine esse negro, né, do Master Rank, deve ser um saco. Mas, ossos do ofício, vamos ter que enfrentá-lo. Então, eu fiz uma buildzinha aqui, já criei aqui a designada, vamos ver como estão os nossos itens. É, estou sem Mega Pílula, isso não é bom. Vamos ver se eu levo pelo menos desse aqui. E, vamos dar uma olhada no Argosia aqui como está. Bom, não tem nada no momento. Tem esperteza felina aqui, mas não. Pegar a comida do chefe mesmo. Mostrar aqui para vocês a build. A build, basicamente, é uma Long Sword, tá? A gente está usando o reforço de ataque 4, o critico 4, resistência sangramento, que o bicho dá sangramento, reforço de vida, exploração de fraqueza, ataque de paralisia 2, resistência atordoamento, reforço crítico 2, tá? Nossa defesa está 568, vou mostrar os adornos aqui, estou utilizando a presofídeo rubro 1. E esses são os adornos relativamente tranquilos de conseguir, tá? É a presofídeo rubro 1, já tem fiação branca, afinidade 15, paralisia 210. Bom, dito isso, hora da verdade. Bora! Já vai perdoando aí, galera viciada de Long Sword, que ainda estou pegando as manhas, tá? Eu não me considero um grande jogador de Long Sword, não. Ainda tenho que aprender bastante a questão da esquiva dela, né? Para cada monstro você tem que se acostumar, tem que jogar muito só com essa arma para ficar, pegar o esquema da esquiva de cada monstro, tá? E certinho do golpe e tal. Exige um certo treino. Mas vamos tentar aí, nessa batalha aqui, seja o que Deus quiser. O importante dessa série aqui é tentar dar uma variada também, né? As armas e tudo mais. O pessoal vê um pouquinho como é que está o gameplay delas. Ó, tem pegada aqui. Mais pegada aqui. O que mais? Eu já usei o buff. Só trouxe o grão de força. Podem maníaco, né? Usei já. Vamos na agacuga ali. Oxi! O Dogaron. O Dogaron é grande, né? Se olhando assim na cena, ele parece gigantesco, né? O Dogaron negro. É bonito, o Dogaron. Vocês vão brigar a vir. Guerra de território. Quem manda lançar agora? Quem manda aqui? A subespécie mutante, né? Ai, caracas. Olha as garras do bicho. Senhora da badia, né? Dogaron é um saco. Acho que é muito rápido. Jogou. O membro da família, né? Essa subespécie diferente, jogou pro lado. Tá nem aí. Play do mais forte. É a hora da verdade. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vem cá. Ele não para quieto, né? Nargacuga ali. Será que os dois vão brigar? Não importa não. Desde que o Nargacuga deu um dano legal nele, pra mim tá valendo. Meu manto aí fazendo efeito. Então, aproveitando pra carregar nossa espada aqui. Opa. Você me ajudou? Pode ir embora agora. Quero ser que mais não. Tchau. Olha o ebony. Vazou. Nargacuga é o bichão, velho. Tá pensando o quê? Eu nem vi a tafu, ó. Mas parece que o Nargacuga ganhou, né? Pô, podia ter umas pedras, hein? Tentar jogar esse bicho na parede. Vamos. Assim que ele ficar mais calmo, né? Acertou, acertou, acertou. Na cabeça. Aí. Ah, foi nas costas. Mas tá valendo. Ai, tira muito dano, velho. Os gajalocas aí. Eu aceito ajuda, seus gajalocas. Opa. Bom, muito bom. Não, em mim não. Pô, eles vêm acertado também, velho. Aí vocês me ferram, mano. Não vai me pôr pra dormir. Bate aí, gato. Vai, meu filho. Olha. Será que eu trouxe? Vixão, eu não trouxe pra outra de brincadeira. Que hunter é esse? Dá de brincadeira, hein? Ai, meu Deus. Aê, tô gostando da galera me ajudar, velho. Toda ajuda é bem-vinda. Pode bater. A vontade. O povo tirou mais milzão dele aqui. Show. Show de bola. Opa. Estão lutando ainda. Ai. Só pegar essa pedra aqui. Que assim que... Esse bicho... Olha. Essa pedra já tá pequenininha, mano. Ela é coroa, certeza. Acho que já deu, né? A gente tá. Deixa eu tirar essa bicha daqui. Ela já me ajudou. O que tinha pra ajudar? Pode ir embora. Ai, mano. Ai, mano. Ferrou. Nossa senhora. Preciso dar no... No... Você trouxe no Belly? Trouxe. Vem cá. Vem cá. Dá um cansado aí, bicho. Vai. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem cá. Toma Toma Ai Esses gajalacos estão me ajudando A minha de paralisia Esse bicho apanha muito para paralisia Bora que bora Bora que bora Ah quase Correu Bom acho que a gente pode Vamos usar uma armadilha de poço Cuidado Droga Vai pega, 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 pega o último root por favor Pegou Ai Dá uma calmada nele porque ele tá com, tá vermelhão, tá perigoso Não, acertei no Hagakuga, velho Olha isso Fiz o corte errado ainda também Ai caramba Nossa senhora, deixa eu te ver se eu vou te ver se eu vou te ver se eu vou te ver Joga aqui Joga aqui Joga aqui Vem cá Nossa senhora Bora Bora sobe 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 Vamos subir rapidão Pô esse set aqui já deu uma defesa bem boa né Ai Tá de perto Tá de brinque Que eu não trouxe poção Eu trouxe poção Eu trouxe um espaço pra criar o que que é Eu não trouxe foi mel Tem que ir lá no acampamento Será que eu tô sem mel? Como estamos? Hum Cadê? Ah tem a mega poção aqui Cadê o mel? Mel, mel, mel Ué Aqui garoto Isso não vai dar coisa boa Não deixou pegar né Não deixou de novo Ai Quem bateu em quem agora hein Nossa O bicho tá pegando aqui velho Parece que Nargacuga bateu de novo Foi Foi Porque Ele saiu correndo Doideira hein Doideira nada Agora eu que sou a vítima Sai daqui Como é que eu joguei esterco Nossa senhora Não, 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 não Não era isso Que eu queria Nossa Entra cá Entra cá Sobe, sobe, sobe de nível Boa Sobe Sobe Subiu Sobe, 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 sobe Sobe Subiu Vai, vai, vai Na cabeça dele Ai Boa garoto Sai Ai 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 Vem cá, deixa eu tirar essa cápsula de esterco aqui Cadê a cápsula de esterco? Acertou, nossa senhora, morri Minha sorte, ele correu Pra minha sorte Deixa eu botar a fiação aqui Tá mancando? Mas vai mancar, aparentemente Onde ele foi? A estamina tá meio zoada Deixa eu tomar um isotônico aqui Nossa, ele foi pra longe Tá onde, meu filho? Tá lá em cima Toca de manta, esse reforço de vida não tá sendo muito bom não Pegar É temporal mesmo Cadê ele? Ué, tá pra cá Tá lá embaixo? Aqui é uma área perigosa, né? Se eu estiver aqui Ué, será que foi dormir? Não tô entendendo Ah, ele tá dormindo Melhor ainda, vou capturar, ué Show de bola Ué Que estranho Não entendi Não entendi Não deixou capturar Será que ele é imune? Capturar? Não entendi Não entendi Dei mais um golpe Ele morreu Aê Odogarão negro vencido Mano Que tenso, cara Ah Caraca, velho Batalhinha tensa essa Aê Show de bola Será o que que nos aguarda agora, hein? Bom galera, então é isso Eu vou fechar o vídeo por aqui Essa cena aqui eu deixo para o próximo vídeo, beleza? E pra continuar acompanhando aí Vídeos de Monster Hunter Road A franquia Monster Hunter como um todo The Legend of Zelda Entre outras coisas do mundo dos games Se inscreva no canal Assine o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui então Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço, valeu e... Fui! Fui!